O meu amigo é seu amigo Vou lá, vou cá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Com o Deus da Neste, eu vou ligar da tristeza Com seus próprios olhos, um arco-liz Esqueçaram o sol, alocou a luz Com os mil, as três filhas que diz Disseram pra ele que o homem é seu próprio inimigo Eu consigo conquistar um braço forte Jogo com a minha só Eu consigo conquistar um braço forte Eu não vou a minha sorte